olá pessoal boa tarde vou mostrar para vocês hoje o meu espelho uso pessoal e como eu estou aumentando aí eu estou com um certo problema na questão de bebedouros para eles eu comprei alguns bebedouros mas aí como eles são de porte grande eles acabam virando aqui pessoal naquela semana que eu fiz a irrigação do mesmo jeitinho aqui ó eles não quebraram meu pé de amora bonitão e aí pessoal como vocês podem ver ó tem os perus tem os pintinhos e ali do outro lado tem as galinhas então eu estou tendo problema agora chegou o verão eu estou tendo problema com eles devido o derramamento de água vou mostrar para vocês aqui o bebedouro pequenininho que eu comprei e vou falar para vocês o que eu vou fazer eu tenho esse bebedouro aqui ó para os perus eles não atendem entendeu para os pintinhos não tem problema perfeito aí como fazer agora vou tentar né para dar certo comprei essa caixinha aqui ó da forte leve de 100 litros né comprei ela aí eu comprei esses dois bebedouro aqui ó na internet ó tá vendo aí eu vou fazer a instalação hoje para isso vai dar certo porque para os perus e as galinhas que ficam virando aquele bebedouro é para evitar né esse aqui ele agora vai ficar vinculado na caixa tipo assim ó e aí eu vou furar a caixa e colocar eles assim tá vendo e aí ó opa vão lá pessoal em cima da secas pulou é aí voltando aqui eu vou colocar em dois lados diferentes aqui né e vou colocar aqui então vou furar a caixa e vou colocar o recipiente dentro tá aí eu comprei essa boiazinha também pessoal ó é para colocar na caixa ela é de 100 litros e aí para também evitar que a caixa fica seca ou esquente a água conforme vão bebendo a caixa vai enchendo porque tem uma caixa aqui de mil litros que vai estar fazendo esses serviços para mim abastecendo a água e eu não vou ter problema de virarem e faltar água para eles tá bom eu quero pedir que se inscrevam compartilha e aí conforme eu vou fazendo aqui vou mostrando para vocês e aí pessoal já coloquei a boia tá vendo a gente ficou fixa tá vendo deixa eu acertar aqui ó pronto olha aí como é que fica aqui tá a tampa dela para cobrir aqui aqui eu facilitar também fazer medicação né botar vitamina para as aves elas vão beber sempre água com vitamina eu tô com a furadeira aqui ó eu já vou utilizar para fazer a instalação né dos copinhos assim que aqui eu conclui que eu boto mostrar para vocês e aí pessoal ficou assim a boia na caixa furei e aí para vocês verem como que ficou tá vendo ficou bem instalado agora reza para não dar vazamento né e é isso aí agora vou higienizar a caixa e fazer a parte da instalação da água assim que tiver funcionando lá também eu mostro para vocês só que estiver chegando agora nesse vídeo não se esqueça de se inscrever curtir compartilhar vai me ajudar bastante não tenho palavras para agradecer cada um de vocês que tem me ajudado entendeu e no último vídeo tava com 487 inscritos hoje eu tô fazendo uma semana depois tô fazendo mais um vídeo para vocês estou com seiscentos e vinte e sete inscritos tá bom e aí vou pedir para vocês continuarem aí me dando essa força compartilhando com seus amigos com parentes amigos e não se esqueça viu que estiver chegando agora ó já deixa o like aí vai me ajudar bastante aí agora vou fazer a instalação e eu mostro para vocês para vocês em seguida olhem pessoal o pé de magueira para a caixa olha como ficou para vocês verem tá vendo tá aí ó ó ó olha aí cadê tá e Pharisei que eu ketinho eu enchtendo bom tá aí eu tô limpou consolidation com a夏 acolo a boia encaixa acabou de encher hoje agora vou tentar plantar para tu tá aqui ó夕 toda aí e garantir água aí das minhas aves olha elas aqui ó os pintinhos e mais tem esse daqui a perua e tem uma brama. Pessoal, obrigado a vocês. Se inscreva no meu canal, compartilha e me ajude a crescer, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.